Par Perfeito é o título da Sessão da Tarde, desta sexta-feira, 22, imagem, divulgação, na Sessão da Tarde, desta sexta-feira, dia 22 de março, você acompanha o filme Par Perfeito, 2010. Sinopse, Jean Kornfeldt conhece o homem perfeito. Seu nome é Spencer, bonitão, educado e inteligente. Mas o que Jean não sabe é que ele ganhava a vida como matador de aluguel, contratado pelo governo. Eles vivem o casamento dos sonhos até que, em uma bela manhã, Spencer se torna alvo de uma caçada milionária. Precisando se defender e também sua esposa, ele precisa ainda lidar com a descrença de Jean por ter escondido esta situação por tanto tempo. Título original, Killer Silenco, Eston Kutcher, Catherine Hegel, Tom Slack, Catherine Ouara, Catherine Winick, Kevin Sussman. Nacionalidade, americana, gênero, comédia. Você confere essa história na Sessão da Tarde, logo após, Jornal Hoje, a partir de 14 horas, na Globo. Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.